1º Pedro, capítulo 5, votos e saudações finais E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.